Aqui estamos direto do 19º Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras com as informações sobre o plantão policial da noite de quarta-feira para a manhã desta quinta-feira. Um menor foi conduzido por tentativa de furto na Travessa Freja Hermano em Trisdela do Vale. O mesmo estava tentando furtar uma moto de uma moça lá que estava na porta de sua casa e populares seguraram o mesmo e ligaram para a polícia e os mesmos foram e conduziram mesmo até aqui à delegacia. Também teve uma condução por ameaça também na cidade de Trisdela do Vale. O senhor estava ameaçando pessoas, foi trazido até a delegacia aqui e as medidas legais serão tomadas. Nesse momento, a Polícia Militar se encontra em diligência para evitar que a criminalidade tenha vez aqui na cidade de Pedreiras. Todas as equipes estão na rua trabalhando para que a segurança seja mantida aqui em Pedreiras. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.